E aí galera, bem-vindo a mais um Jack 5 quase todo dia. Hoje estou estreando aqui o Ring Light, que é aquele círculo de luz. Então vamos ver se melhora no esquema de luz aqui. Antes de mais nada, não esqueça de dar aquele joinha e compartilhar, se possível, que aí a gente tem mais engajamento aí na internet, beleza? Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo, porque eu estava pesquisando sobre os Neocons e acabei achando até um desenho que explica muito bem o negócio da direita e esquerda e ilustra muito bem, né? Que é o que está no começo do vídeo, né? Na thumbnail, né? Então vou mostrar para vocês, para a gente, para se entender como é que funciona a coisa aqui. Então, esse negócio eu achei tão bacana, né? Esse vídeo, esse desenho, aliás, que é do... Vamos pôr aqui, ó. Ben Garonson, de 2010. Então lá, ó, o que que significa esse desenho, né? Ó, é um triângulo ali, né? Tipo, talvez querendo simbolizar a maçonaria, mas ali é a elite global de banqueiros, né? E aí, abaixo desse corpo, ó, TVs, né? Através da mídia, né? Enganando a galera e pisando no povão, né? E aqui, meio que a lógica da polarização e colocar um contra o outro, né? Ó. Então, quando o poder está na direita e o povo é oprimido, né? Aí ele pensa, bom, da próxima vez vou votar na esquerda. E aí, quando o governo acaba sendo de esquerda, ele continua sendo oprimido e daí, da próxima vez vou votar na direita. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é entender quem são os nossos opressores, né? Essa que é a lógica. É entender quem são os nossos opressores. E os opressores são os que eu chamo de bilionários, né? São os verdadeiros donos do poder, né? Não é direita e esquerda, ideologicamente, como eles fazem, né? Pra colocar o povo polarizado e daí começa uma guerra ideológica que não tem nada a ver com a ideologia, né? E as pessoas perdem a noção e eles continuam mandando sempre. Troca a direita, troca a esquerda. Quando um está meio com o saco cheio de outro, vai se trocando. E o que é importante a gente entender? Que a gente tem que exigir dos nossos mandatários, e agora a eleição está vindo aí, a gente tem que mostrar que nós estamos conscientes de quem que vai taxar as grandes fortunas. Porque são as grandes fortunas é que emprestam dinheiro para os governos, e assim como aquele agiota, ele depois quer receber. Então não importa se tem dinheiro, se não tem. É igual aquele agiota que a pessoa está em dificuldade, acaba tendo que recorrer ao agiota. E se ele não tiver dinheiro, ele manda os capangas lá e pega televisão e pega o que der e dá um pau no cara. E esses caras fazem isso, né? Com o governo. Se não pagar, cai do poder. Se não for pela mídia, vem o exército, o exército particular, através de rebelião, enfim. Eles derrubam quem eles não querem que fique no poder e colocam alguém lá que vai pagar a dívida, né? Que vai pagar a dívida com os bancos. Essas dívidas do tesouro, dos títulos públicos, né? Então são bilionários querendo receber. E aí o governante fala, ah, não tem grana, não interessa. Tira da educação, tira da saúde, manda... Diminui o Estado, manda os funcionários públicos ir embora, corta do funcionário público, tira direito. Não importa. O que importa é que tem que pagar a dívida. Então, primeiro a gente tem que entender que se o Estado não cobrar a dívida das grandes fortunas, não cobrar imposto das grandes fortunas, sempre vai estar endividado. Então, a única maneira dele pagar as suas dívidas é tendo receita. E um Estado fraco e financiado pelas grandes fortunas vai tender o quê? A massacrar o povo, a tirar dinheiro do povo, ficar cada vez mais devendo, né? E os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres, né? Então, nesse vídeo especificamente, eu quero mostrar pra vocês, eu pesquisando sobre o que é o neoconservadorismo, e ele vem desde os tempos do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. E é legal a gente fazer isso daí pra gente entender o que está acontecendo. Da onde que vem essa onda? Não vem esses caras como o Bolsonaro, o Trump, eles são só uma continuação daquilo que já começou lá naquele tempo, né? E tem um site que eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui tira-se esse. Ó, que chama a Contra-Revolução Neoconservadora. E essa parte eu queria mostrar porque é exatamente aqui que vocês vão entender várias coisas que vão acontecendo na vida da gente e a gente não entende o porquê, né? Então, essa parte aqui é... O pensamento da nova classe ganhou um público maior dos Estados Unidos após a publicação de um livro de 1957 do dissidente iogoslávio Milovan Dígilas. De new classe, a nova classe, né? Que postulava que a elite comunista ganhava poder por meio de aquisição de conhecimento. Em oposição à aquisição de propriedade, usando como sinônimo de a nova classe, foi a observação de Leonel Trilling sobre a popularização da cultura adversária que havia migrado dos enclaves boêmios para a massa. Aqui dá para a gente entender as formas de poder, para a gente entender o que é Neocon, que é os novos conservadores, né? Que, de novo, não tem nada, é o poder mais antigo que tem. Que é o poder que ele é baseado na propriedade, no dinheiro mesmo. Quem mais tem dinheiro é a pessoa mais importante na linha de poder, né? E aí, a dado momento, começa a surgir o socialismo, o iluminismo e outras vertentes, o liberalismo, que aqui no Brasil, por exemplo, eles fizeram uma confusão para deixar mesmo todo mundo confuso, né? A ideia é deixar o povo sem entender. E eles juntam, por exemplo, conservador e liberal. Então, aqui eles fizeram uma caricatura, uma coisa que não existe, que é o conservador liberal. Quer dizer, é a mesma coisa que eu disser, ah, eu sou um gordo meio magro. Eu sou um pilantra honesto. Um corrupto honesto. Então, é uma coisa que não existe, né? Ou é uma coisa ou é outra. E qual que é a diferença? A diferença é que os neoconservadores, eles queriam conservar o seu poder através das terras. Então, uma daquelas famílias que detinham o poder, os senhores feudais, né? Que eram os donos da fazenda, os coronéis, os senhores da terra, né? Os reis, né? Então, quem era um dono da terra é que tinha poder. A dado momento, quando começou a Revolução Industrial, a tecnologia é que começou a dar poder. Então, a burguesia começou a ganhar muito poder. Aí é que começa a mudança na terra de paradigma, né? Desde o sistema feudal. Então, os caras começaram a ter muito poder através da indústria. A indústria é o quê? O conhecimento. Então, quanto mais se pesquisava, mais se tinha um jeito de fazer melhor, mais barato, mais rápido. E aí você vendia mais, ganhava mais dinheiro. E necessariamente você não precisava ter tanta terra. Para ganhar dinheiro. Então, começaram a surgir uma nova elite. A elite industrial. E essa elite começou a tomar mais poder. E aí a galera começou a ficar pé da vida. Porque surgiu um novo poder. É o poder do conhecimento. Que era, começou a ser mais forte do que o poder do ter, né? O ser passou a ser mais forte do que o ter. Então, aí surge os liberais, né? Que eram os industriais. Eles não queriam governo. Eles não queriam essa classe que dominava, que eram os coronéis, os donos da terra, que eles mandassem. Eles fabricavam, vendiam os seus produtos. Com o tempo, começou a ganhar dinheiro. Começou a influenciar também na política. Começou a influenciar na mídia e na sociedade. E surgiram os novos ricos, né? Então, uma nova classe de milionários surgiu. Enquanto que a elite, os fazendeiros, tudo da era do café, por exemplo. Aqui no Brasil é mais fácil de entender dessa época. Aqueles barões do café passaram a perder espaço para os barões da indústria. Que passaram a dominar. Então, aí a indústria começou a financiar também, a desenvolver o que é armamentos. E aí se cria o segundo poder, que é o Deep State. É o estado profundo, o estado dentro do estado. Se tinha os reis, se tinha os donos da terra, tinha os donos das armas, os donos das fábricas de armas. E produção de carro, que podia virar uma arma também, que era o tanque de guerra. Então, eles começaram a ter mais poder. E aí, comprando terra, também acabaram meio que disputando o poder durante esse tempo. Então, muitos barões do café faliram. Outros foram também industrializando as suas fazendas para se manter no poder. E aí, ficaram dois poderes, o liberalismo e o neoconservadorismo, disputando o poder. Eis que, aí chega o mundo On, que eu tanto falo, né? E o mundo On se torna o primeiro poder que chama economia disruptiva. Ele começa através de um conhecimento mais apurado ainda, através de uma nova linguagem. Então, daí, como que esse novo poder surgiu? Através da linguagem da programação. E aí, eles começaram a fazer um mundo virtual. Olha que louco isso, né? E esse mundo virtual não incomodava, a princípio, porque nem os liberais e nem os conservadores sabiam exatamente do que se tratava. Era um bando de nerd que manjava de internet, mas ninguém estava nem muito aí. Quando, de repente, as indústrias da internet começaram a dominar o mundo, a mostrar poder no mundo inteiro. E aí, surgiram o Uber, a Airbnb, as fintechs, o Nubank. Então, essas empresas começaram a ter muito poder. O Google, o Facebook, né? Dominando a mídia. Então, começou a atacar. E esse pessoal, aí talvez que surgiu a unificação dos liberais e dos neoconservadores, né? Para se juntar e tentar fazer uma invasão, diria assim, no mundo ONU, e tentar dominar a política, que é a política que faz as leis. Então, hoje, nós temos três poderes que eles disputam entre si, e o mundo ONU é o mais avançado. Agora, surgiu uma nova linguagem, novos programadores, com novas indústrias, que são as .com. Que fizeram, inclusive, na bolsa, uma bolsa exclusiva, que é a Nasdaq, né? Dos Estados Unidos, que é onde estão as empresas de .com. Então, está surgindo um novo poder, e esses poderes vão disputar entre si. Quando vocês começam a entender isso, vocês... E o que eu quero passar para vocês, né? Hoje, até vou fazer um vídeo mais curto para o pessoal pensar, né? Eu quero que vocês entendam que são três poderes, e a pergunta que eu faço para você, você provavelmente está dentro deles, ou de mais de um deles, ou trabalhando para algum deles, né? Então, tem os verdadeiros do poder, e tem aqueles que estão trabalhando para esses, e cada um está na sua sequência, na sua hierarquia, né? Então, o que a gente tem que saber é qual desses é melhor, né? Então, um foi superando o outro. É bom que o pessoal entenda que o mundo ONU, ele superou todos os outros, porque tem mais tecnologia, atende uma demanda, né? Uma demanda real, e é escalável, isso dá uma vantagem, né? Então, muitas pessoas que dependem do Estado, por exemplo, acabam trabalhando sem querer ou intencionalmente, ou porque estão ganhando alguma coisa, às vezes uma mixaria, às vezes nem está ganhando nada. E você está defendendo uma ideologia e um poder que te prejudica e que te massacra, né? Então, às vezes você está perdendo o emprego e não está entendendo o que está acontecendo, né? Como o mundo está se transformando e como o poder vai mudando de mãos e, claro, quem está perdendo o poder não vai ficar quieto perdendo o poder. Então, muitas vezes, com essa perda de poder, vem uma guerra, vem uma disputa mais acirrada, né? E quem sofre é o povão. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo para entender o mundo de hoje, né? Da onde surgir essa onda de gente que diz que é liberal, que é muito louca, Estado mínimo, gente agressiva. Então, é esses caras que estão perdendo o poder para um outro poder maior e eles tentam regimentar um público, né? Um povão fazer a cabeça da galera para destruir o sistema, de alguma maneira, né? Tentar causar uma confusão, tentar invadir o mundo on. Então, aí você usar de maneira errada, principalmente isso. Hoje, muitas pessoas usam as redes sociais de maneira errada. Muitas pessoas estão perdendo emprego em vez de entender como é que funciona e usar as redes sociais para inventar um novo produto, para poder vender, para poder se vender através de serviços, né? De capacidade que você pode mostrar para o público que você tem. As pessoas estão brigando uma com as outras, esquerda e direita, e muitas vezes mostrando agressividade e pior, falta de caráter. E isso fica registrado. Então, quantos vocês não ouviram falar que perderam o emprego depois de um escândalo na internet que viralizou? Então, é uma pessoa que não tem noção do que está acontecendo, acaba por ideologia brigando, causando, sendo racista, sendo xenofóbico, contra imigrantes, não usando máscara, não usando máscara, contra vacina, umas coisas assim que são pessoas que cujos líderes, os donos do poder fazem a cabeça e as pessoas acabam acreditando naquilo e sendo manipuladas e acabam se prejudicando. E aí é que está a coisa. Então, o que eu quero passar, hoje vai ser um videozinho rápido, é que vocês pensem nisso e que vocês notem, a partir do momento que tem essas coisas, dá para vocês procurarem, entender mais. O pessoal que quiser entender mais o neoconservadorismo, eu vou mostrar aqui o link, é um blog chamado Jacobino, no Google, eu coloquei neoconservadorismo, o que é? Daí vai aparecer no Wikipedia, algumas opções. Então é jacobin, jacobinmag.com.br E aí essa é uma matéria que eu peguei através do Wikipedia, né? Então, através desse link, você vai ler uma matéria completa, né? Então você vai entender como que surgiu, né? Porque é importante a gente saber o que está acontecendo para a gente entender e se posicionar de uma maneira melhor, mais neutra, mais consciente de que vários empregos vão deixar de existir, não tem como. Tem gente querendo voltar atrás, não vai voltar mais nada atrás. Eles estão fazendo uma espécie de um reset. Mas isso não quer dizer que vai voltar atrás, quer dizer que vai começar uma nova maneira de viver. Então é preciso a gente entender qual que é essa nova maneira, né? para poder a gente se dar bem dentro das redes sociais e usar a nosso favor, usar essa mídia, essa nova ideologia e esse novo poder, né? Que não é questão de opção, é questão que se mudar de poder ou você se adapta ou você dança, né? Assim como muitos fazendeiros, quem tem muita coisa ainda para perder, terreno, tudo, dinheiro, ainda vai levando a vida do jeito que dá, né? vai perdendo dinheiro, mas tem muito para perder, ainda vai vivendo. Agora o povo que já não tem mais muito que perder, tem que se adaptar rapidamente, porque senão pode cair aí desempregado e não ter mais os empregos que existiam antes, né? Então banqueiros, pessoal que trabalhava nas gráficas, pessoal que trabalha na indústria de carro convencional, por quê? Porque está surgindo carros elétricos que não tem várias peças, parece um carrinho de brinquedo, então são várias empresas da indústria automobilística que vai perder o sentido, porque os carros novos usam bem menos peças, por exemplo, né? E todas aquelas indústrias de peças, todas aquelas indústrias metalúrgicas, tudo vão acabar desaparecendo. Hoje mesmo eu peguei uma notícia dizendo que a Sony vai deixar de fazer, vai fechar uma fábrica na Amazônia, né? Na Zona Franca de Manaus, que tem há mais de 50 anos, se eu não me engano, a fábrica, porque ela já não, o que ela fabrica é televisão, câmeras e mais alguma coisa, alguns eletrônicos que estão ficando fora de moda, né? Então, com o advento do celular, quem evoluiu, hoje ninguém compra mais aquelas câmeras, eu tenho uma aqui, que era de última geração, eu usei um tempo, ela está novinha, e eu não uso mais, porque hoje os vídeos que eu faço é através do celular, que já está ali, eu já posto na hora, então as indústrias que não se reinventarem rapidamente, elas vão ficar obsoletas e vão ter que mandar todo mundo embora, aí os caras vão explorar os donos, eles vão explorar o que der, vão tentar vender ações dessa empresa para ganhar dinheiro e depois vão falir, depois quebra de uma hora para outra, todo mundo perde, quem comprou ação dançou, e ele vai pegar o dinheiro dele, vai vender as ações da empresa, vai investir numa nova que está surgindo, uma .com por exemplo, né? Então, é isso que está acontecendo, o pessoal aí que gosta de conhecimento, né? Que acompanha o nosso canal, pensem nisso, e está aí uma dica de um blog com esse tema que eu acho bacana de você perder um tempinho ler para você entender como é que surgiu essa onda neoconservadora, E qual que é o interesse, como é que surgiu inclusive o Olavo de Carvalho, que é uma cópia mal feita desse cara aí que trabalhava para o Nixon, né? Que era o capataz do Nixon e que daí fazia como era um pessoal da intelectual, era um intelectual, então ele inventava esse movimento, para defender os interesses de pessoas como o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, né? Esse sim, tinha terra, tinha poder, tinha tudo, e aí os caras que são profissionais feitos para criar um movimento e angariar, manipular o povo para fazer política, né? E essa política daí vai de acordo com os interesses dos bilionários, né? Que é de preferência liberar, como liberou agora vários impostos para as igrejas, que não é para as igrejas, porque isso já estava liberado, é constitucional aqui no Brasil inclusive, mas para as empresas das igrejas, o que daí já é uma outra coisa bem diferente e que vai deixar os bilionários da igreja, do neoconservadorismo mais ricos, já que eles não vão pagar imposto, então como eles estão perdendo o poder de um lado, eles têm que tirar do outro, então a igreja financia vários políticos, vários pastores se tornam políticos e daí eles fazem leis como essa que libera o imposto para eles, né? Enquanto isso, a classe trabalhadora vai sendo cada vez mais esmagada, né? Então, a gente tem que entender o que está acontecendo para a gente poder se posicionar melhor, com mais inteligência e poder aí se dar bem no mercado. Beleza, galera? Então, hoje eu vou ficando por aí, o vídeo vai ser mais curtinho, mas eu vou fazendo temas assim mais curto, mas com mais objetividade para ficar mais fácil de entender o jogo. Beleza, galera? Então, um abração, fiquem com Deus e até o próximo Jack 5 quase todo dia. e aí, o próximo tchau, 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 tchau,